Será que você consegue, com apenas três acordes, tocar um montão de música? Vamos dar uma conferida? Está começando mais um vídeo do canal Intervalos. Olá Intervalos, eu sou Jô Bernardino, você está no canal Intervalos, o canal para os apaixonados por música, muito bem-vindo. Os meus contatos estão aqui na descrição, inclusive tem muita coisa boa para você. Dá uma conferida. Vamos à aula de hoje? Para a aula de hoje eu vou te ensinar três acordes, o Dó Maior, o Fá Maior e o Sol Maior. O Dó Maior é essa formação original aqui, começando pela nota Dó. O Fá Maior vai ter a segunda inversão começando do Dó, que vai virar Dó Fá Lá. Não mais Fá Lá Dó, e sim Dó Fá Lá. O Sol Maior, que é assim, vai começar pela sua primeira inversão, que é o Si. Então vai ser Si, E, Sol. A sequência vai ser Dó, Fá, Dó, Fá. Agora muda para o Sol. Sol, Dó, Sol, Dó. Então, fazendo um pouco mais rápido. Ok? No primeiro acorde você vai usar o baixo de Dó. Então vamos lá. O segundo acorde você vai fazer o Fá. E o baixo de Ré. O terceiro acorde você vai voltar para o Dó e usar o baixo de Mi. O quarto acorde você vai usar o Fá e o baixo do Fá. O quinto acorde você vai fazer agora direto para o Sol, começando pela nota Si, que é a primeira inversão de Sol Maior, com o baixo no Sol. O sexto acorde você vai fazer a nota Dó. E o baixo no sexto grau, tecla Lá. O sétimo acorde você vai voltar para o Sol. E o baixo no sétimo grau, tecla Si. E fechando o Dó novamente. Fazendo isso, na sequência vai ficar assim. Se você analisar esse campo harmônico, nós temos o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau, o quinto grau. Sexto grau, o sétimo grau, o primeiro grau novamente. Vou tocar uma sequência de acordes nessa formação, para você conferir que dá para tocar muita música assim. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração, e me derramar aos seus pés. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sato, 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 meu Senhor, Deus poderoso. É muito pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o seu coração. da hora. Mas lembra de alguma coisa? Comenta aqui pra mim o que dá pra tocar mais com esses acordes aqui. O que você conseguiu tocar pra mim? Tenta. Se você já toca, escreve aqui pra mim. Se não, treina, estuda, tenta, pratica dessa forma e vem cá nos comentários dizer pra mim. Ou então nas minhas redes sociais. Eu já deixei aqui na descrição pra você. Me segue lá, que lá também eu dou muita dica bacana naquele formato lá. Tamo junto. Olha uma coisa legal. Não é pra você tocar apenas em um tom. Se você tocar em Sol maior, por exemplo você tem o Sol o quarto grau do Sol que é o Dó e o quinto grau do Sol que é o Ré Então você tem Então Vou tocar mais aqui, tá? Viu que legal? Se você tocar em Mi maior, olha que legal E se você tocar num tom bem difícil por exemplo, Dó sustenido maior Olha Viu? Dessa forma, não vai ter mais bicho de sete cabeças Se a vocalista disser assim Ah, em Dó Tá alto Aí você não precisa baixar pra Lá Você pode baixar pra Si maior Porque você só precisa aprender três acordes O Si Que é o primeiro grau O Mi Que é o quarto grau E o Fá sustenido Que é o quinto grau Ou seja, se você aprender O primeiro grau O quarto grau E o quinto grau De todos os acordes Você consegue tocar em qualquer tom Legal, né? A gente se vê na próxima aula Não sai agora não Dá uma olhada nesses outros vídeos aqui E a gente se vê já já